Olá, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou atualizar a ave aí pra vocês. Como vocês sabem, eu não mudei, vocês podem ver que tá bem diferente aqui o lugar, ó. Então eu vou atualizar, porque agora eu tô com mais gaiolas também. E vamos lá, eu vou começar pelos periquitos, tá? Como vocês sabem, eu tenho dois casais de periquitos, eu tenho esse casal branco e eu tenho o casal azul. Tirando esses, eu tenho o periquito burque rosa também. Então vocês já viram, os dois periquitos australianos e o periquito burque rosa. Aqui eu tenho um macho cara branca, portador de albino, portador de canela, portador de pérola, com uma semi-albina. Bonitões aí, ó. No de baixo eu tenho o tatá e a jade. A jade é uma albina. O tatá é um arlequinho portador de albino. Depois eu tenho dois caras brancas, um arlequinho e essa moça aqui. Eles são portadores de fulgo, filhos de reverso. Eu tenho mais esse aqui, que é um casal auto-sexado. É uma fêmea cinza, cara branca cinza. E um macho albino. Um casal reverso. Um macho é cinza, portador de canela. A senha, ela é canela pérola. Olha lá as costas dela. As costas dele não vai dar pra ver. Ali, ó. Então, só uma manchinha. Aqui tem uma pena. Em cima cobriu a manchinha dele ali. O casal arlequinho. Ele é um macho cinza, portador de pérola. E ela é uma fêmea cinza pérola. Casalzinho de arlequinho. Esse aqui é outro casal de arlequinho. Ele é um cinza, portador de pérola. Ela é uma canela. Aqui eu tenho um casal cara branca, canela pérola. A fêmea canela pérola. E o macho canela pérola. Mas, como todo mundo sabe, o macho ele perde o perolado depois da muda da pena. Mas ele é um canela pérola. Um casal albino. Uma fêmea albina pérola. Um macho albino, portador de canela e portador de pérola. Aqui eu tenho uma arlequinho fêmea cinza pérola. Com um macho albino. E esses aqui são filhotes ainda. Aqui eu tenho um cara branca macho. Portador de albino. Possível portador de canela e de pérola. Eu vou colocar com ele uma fêmea albina. Ele ainda é filhote. Ele tem... Ele tem três meses. Ele tá novinho ainda. Aqui eu tenho um arlequinho cinza. Com uma fêmea albina. Os burk, né? Como eu já falei. Aqui eu tenho um casal lutino. Aqui eu tenho um casal lutino pérola com albino. E aqui eu tenho um macho lutino portador de pérola com uma fêmea albina. Agapornis. Um cobalto fêmea. Com um arlequinho portador de oparino. Eles são filhos de depurado. Um deles é filho de depurado. Tem sangue depurado. Aqui eu tenho um macho cobalto portador de cremino e de oparino com uma fêmea cremina oparina. O macho é fêmea lá. Minha cremina, a fêmea cremina, com um macho arlequinho. Aqui eu tenho um casal auto-sexado. Eles são filhotes ainda. Esse aqui é um macho cremino portador de oparino com uma fêmea cobalto. Ela está perdendo a manchinha no bico dela agora. Uma fêmea cobalto. Ela é possível portadora de fulgo. Um casalzinho auto-sexado. Aqui eu tenho um macho oparino com uma lanceuim. É um casal auto-sexado também. Olha o macho e a fêmea também. A fêmea lança-seuim. Bonitona e bonitão. E o de baixo, são filhotes também. É uma fêmea opalina, opalina e lutino, com um macho lutino, portador de opalina. Uma gaiola vazia. Aqui eu vou colocar uma fêmea arlequim, cara vermelha, com um cremino macho, cara branca. Ou com um cobalto, cara branca, portador de opalino, portador de cremino e portador de canela. Eu ainda não sei. A fêmea eu já tenho. O macho vai depender do que nascer primeiro. E aqui eu tenho um casal personata. Um macho cobalto, com a fêmea, se ela ficar quieta, ali, um azul diluído. Então, essa aqui foi a atualização dos casais pra vocês. Vocês podem ver que eu tô com bastante casal filhote, que ainda tá formando, né? Filhote eu tenho esse. Eu tenho esse aqui de baixo, que tá formando. Eu tenho esse aqui, que formou agora. Eu tenho os burcos, que formou agora. Tatá e a Jardim já formaram. Esse aqui, eu ainda tô formando, ainda não consegui tirar filhote deles. Esse aqui eu formei agora, já tirei uma linhada. Essa aqui é muito nova, só no que vem, 2020, que ainda tá formando. O que mais? Esse aqui são filhotes. Eles têm dois, três meses. Tá formando agora também. E esse aqui ainda tá esperando a fêmea dele, que tá lá fora na papinha. Então, o vídeo de hoje foi esse. Nós estamos em agosto. A atualização aí dos casais do berçário. Essas gaiolas vazias aqui, gente, eu não ponho casal nelas. Por quê? Eu seleciono os filhotes e deixo os filhotes aqui. Até as gaiolas principais, eu troco casal ou eu refaço casal, né? Eu mais troco do que refaço casal. Por exemplo, esse é um casal aqui que vai ficar disponível. Como vocês sabem aí, esse aqui é meu melhor casal. Eu gosto muito deles. Mas por que que ele vai ficar disponível? Se a ave ficar muito velha, eu não consigo depois trocar, entendeu? Então, esse aqui é um casal que tem dois anos de idade. Eles vão estar aí disponíveis. E esse aqui é um casal que também vai estar disponível. É o casal Albino. Eles estão com um ano e três meses ou um ano e quatro meses. Eu não lembro ao certo. Então, assim que essas gaiolas ficarem disponíveis, os filhotes que eu tiver aqui, eu passo pra lá e pra lá. Se vocês quiserem, assim, alguma informação, vocês deixam aí no comentário ou entram nos nossos links que vai estar na descrição do vídeo. Não esquece de seguir a gente no Instagram. O Instagram é mais atualizado do que o YouTube porque às vezes eu tô aqui na hora com o celular no bolso ou nem tô aqui na hora. Nem tô com o celular na hora. Eu vejo, assim, alguma coisa acontecendo ou os filhotes mesmo estão prontos, eu só pego e tiro os filhotes. Tanto que eu tinha filhote aqui, os filhotes dos periquitos, o filhote daquele casal ali e eu esqueci de fazer o vídeo. Mas no Instagram tá tudo atualizadinho. Então, segue a gente lá no Instagram, berçário das aves, pra vocês ficarem atualizados de tudo que acontece aqui. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.